Ei, ei, já são 70 mil inscritos. Sério? Sério, caralho. Mentira. Sério. Sério mesmo? Sério. Que vai começar a putaria! Olá, eu sou o Di e sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim trazer a tão esperada parte final do trolando o namorado de uma inscrita minha. Gente. Gente. Pra quem assistiu a primeira e a segunda parte, viu que ele caiu valendo e realmente ele assumiu que eles já não estavam tão bem. Só que ele acabou piorando as coisas pro lado dele. Ele mandou nudes, ele falou muita merda, falou muita coisa do relacionamento deles. Então se vocês querem assistir essa parte 3, já deixa o like porque essa parte 3 tá muito babadeira. Ele xingou valendo e eu terminei a trollagem logo por aí porque eu já tava muito irritado. Então se vocês querem ver essa parte, deixa o like porque a meta desse vídeo é de mil likes. Se chegar mil likes, eu trago mais vídeos como esses pra vocês. Deixa o like porque se você não deixa o like, o YouTube entende que você não tá mais gostando dos vídeos e passa a não recomendar mais meu vídeo pra você. Então deixa o like e se inscreve no canal porque nós já batemos a meta de 70 mil inscritos. Bora deixar de papo e vamos pro vídeo. Então bora lá pra conversa. Lembrando que pra você entender essa parte, você vai ter que tá lendo a primeira e a segunda parte que eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo. A última mensagem que ele mandou, ele tinha mandado uma foto, um nudes bem pesadão aí. E eu mandei, cara, você é louco. E mandou uma carinha rindo. Aí logo em seguida ele mandou, não gostou? Aí eu coloquei assim, gostei, ris, mas achei que não teria coragem de mandar. Se a tua namorada pegar, ela te mata. Aí ele, claro que não. Ela pegou várias vezes. Aí eu, sério? Aí ele, sim, até vídeos ela já pegou e nunca me matou. Aí eu, ela é guerreira então. Aí ele mandou assim, agora me manda as suas aí, vai. Pelo menos de calcinha. Aí ele, manda. Aí eu, amanhã eu mando. Gente, eu não tinha que foto mandar, né? Aí ele mandou. Poxa, tu me pediu e eu mandei minhas. Quer mais? Aí eu, não, ris. Aí como eu não tinha foto pra mandar, né? Eu mandei. Vou ter que ir deitar, lindo. Amanhã se falamos. Ele, ok, ok. Beijo, gostosa. Aí quando foi de manhã, ele mandou. Bom dia, coisa linda. Isso era 10h41. Quando foi a tarde, ele mandou. Boa tarde, linda. Isso era 2h24. Aí quando deu 2h42, ele mandou. Me bloqueou. Como eu não tinha entrado no WhatsApp, eu fui responder a 4h43. Eu, oi, lindo. Aí eu, não bloqueei, não. Ele, mas pensei que tinha. Não tava aparecendo a foto e nem a última vez que você entrou. Aí ele, poxa, por que tu some, gata? Eu mando uma carinha de triste. Aí ele, parece que só me iludiu e vaza. Aí eu, é porque eu trabalho e estudo muito. Aí ele, poxa, mas eu faço isso também. Mas encontro tempo pra papiar. Aí eu mandei. E sua namorada já mandou mensagem? Ela mandou mensagem ainda agora, mas eu não tô tão afim de falar com ela. E sim com você. Eu sei, sei. Aí ele, eu posso te contar uma coisa? Aí eu falei, pode. Ele, eu tô louco pra te ver de verdade. Eu, hum... Aí ele botou uma carinha pensativa e mandou. Mas parece que você não quer ou tá se fazendo de difícil. Eu não sei. Mas é o que tá aparecendo. Aí eu logo falei, não, vou abrir o jogo. Aí eu mandei. Olha, Roberto, eu vou te falar. Cara, eu dificilmente ficaria com você. Primeiro que eu sei que você tem um relacionamento. E ao contrário do que você disse, você ainda tem algo sério sim. Tenta evoluir como ser humano e como um homem também. Aí vai ver que vai ter mais valor. Aí ele, como assim? Eu não tô entendendo ele. Primeiro você me adiciona. Você pede meu número. Pede nude. Sabe que eu tenho alguém. E mesmo assim, continua falando comigo. E agora diz que nunca ficaria comigo. Aí, gente, como eu tinha descoberto tudo que eu queria descobrir pra mim. inscrita. Eu resolvi acabar com a trollagem. Porque eu já tava ficando chato. Aí eu mandei. Vou bloquear, trouxa. Aí ele, puta. Eu, idiota. Aí, graças a Deus, nós conseguimos fazer mais uma pessoa parar de ser trouxa e ser feliz. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Deixa o like. Porque se você não deixa o like, o YouTube entende que você não tá mais gostando dos meus vídeos. E passa a não recomendar mais o meu vídeo pra você. É isso aí. Beijo, beijo, beijo do dia. E até o próximo vídeo.